Atenção, partida para o sexto páreo, começa aqui o Betting 5. Número 3, Liberty Road, salta a frente com Por Você, pelo lado de fora, forçando a segunda colocação. Em terceiro vai correndo o número 5, Jasmine Smell, em quarto, Orama, em quinto, Super Maestra. Em sexto vai forçando a Larnadu, em sétimo, Elencalente, última colocação de Crazy War. Vão contornando a curva do Paddock, Liberty Strasse, número 13, a ponta, meio corpo de vantagem para o número 9, de Por Você, correndo em segundo, em terceiro, número 2, de Orama, em quarto, número 1, de Super Maestra, em quinto, número 5, de Jasmine Smell, em sexto, lá por fora, a número 4, de Larnadu, em sétimo, a número 6, a 12, de Crazy War, em último, a número 8, de Elencalente, placa dos 1.100 metros finais, número 3, Liberty Road, tem a ponta, um corpo escasso para a número 9, de Por Você, três corpos, número 2, de Orama, meio corpo, número 1, de Super Maestra, meio corpo, número 5, de Jasmine Smell, sendo forçada agora pela número 6, de Crazy War, depois, bem aberto, Larnadu, em último, número 8, de Elencalente, placa dos 900 metros finais, e a número 3, Liberty Road, mantém a ponta, um corpo escasso de vantagem para a Por Você, que vai apertando o cerco por fora, melhorou da retaguarda, vai forçando a terceira goção, Jaime Smell, e por dentro, a Orama, número 2, e entre elas, a Crazy War, são 600 metros para o disco, número 3, Liberty Road, tem a ponta, meio corpo para a Por Você, Orama, pelo lado de dentro da pista, vai em terceiro, em quarto, Crazy War, em quinto, Jasmine Smell, controla a curva, entra pela reta final, Por Você, virou para o lado de fora, dominando, tirou vantagem de uma paleta, volta por dentro, a número 3, Liberty Road, e as duas brigam, em terceiro, Orama, tentando sempre chegar perto das ponteiras, na ponta, Por Você, e volta por dentro, Liberty Road, e as duas brigam, Liberty Road, voltou até a ponta, e a Por Você, vem de novo, Por Você, agora sim, dominou, tirou pescoço, e volta, Liberty Road, Liberty Road, por você, em paralelas, cabeça a cabeça, agora sim, Por Você, tem pescoço, e volta, Liberty Road, Liberty Road, por você, por você, por fora, tem vantagem, cruzam a faixa final. Vamos aguardar, me parece, a vitória para Por Você, depois, Liberty Road, Ellen Calente, ou Orama. Por Você, número 9, cruza o disco com uma cabeça de vantagem, sobre a Liberty Road, de número 3, que foi uma leoa, brigou, o tempo inteiro, terceira posição, para Ellen Calente, número 8, a estreante Orama, número 2, foi a quarta colocada, meia dúzia, Crazy War, terminou na quinta posição, em sexto, a...